Hoje estou feliz de estar aqui de novo com vocês no Canção Nova, vou fazer um estandarte. Esse aqui é meu, sou devota à Nossa Senhora das Graças, mas vou fazer de São José, aqui atrás de São José, esse tecido é um tecido de painel, eu cortei em São José e nós vamos tirar o papel de pé de aplique para colar aqui no tecido. Agora, para começar a costura, para prender esse papel de pé de aplique no tecido, a gente vai fazer aplicações. Eu vou colocar um pouquinho de cola de tecido, isso aqui não fica, ele não fixa sempre, mas ele é só para poder segurar a fita para poder passar na máquina. Fita colocada, agora nós vamos fazer um pontinho decorativo aqui em volta. Antes de continuar, quero só dar dicas que você pode fazer para decorar o desenho que você for ter, pode ser outra imagem também, que pode ser feito com miçangas ou só colocar lantejolas, o que quiser fazer para decorar, é só usar a criatividade. Agora a gente vai fechar a manta. Olha, o estandarte. Você vai virar o tecido para o outro lado, encaixar aqui. Esse aqui, olha, que é o fiozinho, vai pendurar, a gente coloca aqui por dentro. Então faz assim. Deixa. Deixa um espaço aqui sem costura, que é para onde vamos virar e encher a manta de manta acrílica. Se o buraquinho estiver bem pequenininho, vai dar mais trabalho para virar, mas é mais fácil o ponto à mão depois. Se o buraquinho estiver bem pequenininho, vai dar mais trabalho para virar, mas é só colocar o enchimento e fazer a costura à mão. Depois de pronto, feito o pontinho à mão para dar o acabamento, a gente pode usar essa cola, é um glitter dimensional para decorar. E aí tem que deixar ele paradinho para secar bem e não borrar a peça. Depois que ele seca, ele vai ficar só o brilho. Está aqui finalizado o estandarte com o atelê Vida Arte Caixas. Ele pode ser feito com outros santos, o santo da sua devoção. E ele pode ser colocado em cima da porta da sala, em algum cômodo da casa, no quarto de criança, para proteger. Então, estão as opções aqui. Agora é só brincar. É facinho de fazer, é rápido e a decoração é por sua conta. Use a imaginação e decore do jeito que quiser. Eu sou escravo de tua promessa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma